Menino, você é tão lindo Teu amor me trouxe paz Cê faz um bem demais Um dia eu olhei pra você Sem saber quem era você Meu pai, meu lar, meu cais Melhor que torta de chocolate Brigadeiro, alfajolade Sem prazo de validade O céu e as cordinhas do meu violão Eu contei E abri meu coração Não foi assim O amor falou de ti para mim Foi assim, assim, assim E eu me rendi E eu me rendi E eu me rendi Suave e forte demais E disse assim Pra mim Menina Agora O amor é diferente Para mim Foi assim, assim, assim E eu me rendi Tudo bem Eu largo os meus segredos E agora é nosso Meu seu lugar Vamos juntos Acordar o sol Doce novembro Doce novembro Doce novembro Doce novembro Doce novembro Doce novembro November Exige Pocaína La 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 la...